Então, com tantas perguntas, tantas questões, hoje a gente vai abrir um novo quadro nesse podcast. Ih, que ruffem os tambores! Nossa, poderia sair, Suza. Agora imagina um laguinho saindo uma iguana. Ah, gente, deixa eu te ver aqui no céu. Mamãe Noel, é a hora do quiz da iguana. Caralho. Estão preparados, vidinhas? Batebolinha rápido, coisa assim. Rápida. Coisa assim. Vamos lá, Natalino. Natalino. Quiz Natalino? Nome do meu tio. Quiz Natalino. Eu tenho um tio chamado Natalino. Podia entrar uma musiquinha. Arroz com passas ou tender com cravo? Cara, pra mim essa é fácil. Fácil? Fácil porque eu amo cravo. Cravo não, eu amo... Eita! Será que eu amo? Ih, atofalhou. Atofalhou. Não, eu amo passa. Eu também. Como passa escuro. Comeria tudo com passas. Passas comigo? Merda. Merda de cravo. Contigo eu não passo, contigo eu fico. Ainda bem, conto uns piados péssimos. Mas eu comeria arroz com passas. Eu odeio cravo. Eu comeria você com passas. E com cravo. Também. Com cravo? Isso é amor. Cheio de cravo. Próxima pergunta. A trilha sonora da sua vida ser Simone, então é Natal e o que você fez? Porra. Ou assistir, assistir todos os dias da sua vida o especial de Natal do Roberto Carlos. Cara, isso é... Mas vamos pensar. Isso é complexo, que imagina. Você vai ter que assistir o especial de Natal do Roberto Carlos pro resto da sua vida, todos os dias. Você vai ser obrigado a assistir. Ou você vai, por todos os dias da sua vida, escutar só uma música. E ela vai ser... Então é Natal da sua vida. Mas é escutar? Uma pergunta. É escutar ou é tipo trilha sonora? Cara, eu senti que veio um agudo teu com o Roberto Carlos. É que vem. Escutar? Escutar, bicho. Por quê? Tu já escolheu. Involuntariamente. Tá, tu falhando muito hoje. Caralho. Então é Natal. E o que você fez? Porque rola uma parada que é, se for a trilha sonora da vida, Roberto Carlos. Eu assisto o Roberto Carlos pro resto da minha vida. Porque assim, imagina, você vai fazer cocô.